Hoje, meus amigos, eu peguei o cavalo do Renan escondido. Estou esfregando você. Por quê, mano? Eu vou dar um presente pra ele. Mano, olha que coisa massa, velho. Que lindo, hein? Velho, o cavalo do Renan merece. Ele é muito, mas muito lindo. E ele tá com os kits, mano, todo azul, tá vendo? Azulzinho, ó. E aí, velho, eu vou surpreender o meu amigo Renan com esse kitzão azul e o cavalo dele vai ficar lindo, tá ligado? Além dele ser azul e muito lindo e deixar o cavalo muito mais bonito, ele protege o cavalo, ele protege pra não bater uma pata na outra. E, mano, de verdade mesmo, aconteceu comigo. Ontem eu passei em cima de uma porteira e aí ele enroscou o pé na porteira. E isso aqui não deixa ele machucar, tá ligado? Então, sempre que for andar, é bom estar usando os equipamentos de segurança. E eu comprei pro Renan, mano. Eu comprei, na verdade, pra todo mundo que tem cavalo aqui. Mas hoje vai ser especialmente pro Renan, porque eu acho que é o cavalo, mano, que vai combinar mais, tá ligado? Nossa, essa coelha é muito bonita mesmo, né? Bonita, né, não? Nossa, né? Péssima torneira de ler pra nós, tá ligado? Aham. Assim, top demais. E vai combinar certinho, ó, com kit, assim. Nossa, o Renan vai ficar feliz, pô. Vai ficar feliz, né? Quando eu tiver meu cavalo, vai dar um também? Um pônei, né? É, quando tiver meu pônei. Um pôneizinho? Eu dou um pra você, então. Fechou, então. Vou atrás do meu pônei. Mano, o Renan, ele não pode ver. Mano, vai ser muito massa. Eu quero ver a reação do Renan quando ele ver que o cavalo dele tá pros kits novos, tá ligado? Oi, Dani. Peguei o cavalo do seu namorado. Peguei o cavalo do seu namorado. Mas ele tá sabendo? Não. Não, então não. Mas olha o kit que eu vou dar. Ah, achei que você ia aprontar. Massa, né? Ó. Não, ó, com esse olho, não, eu juro, com esse olho aqui... O nome dele é Blue. É Blue, Blue. Blue? Blue. Esse cavalo é o mais bonito da casa, eu acho. Eu acho não, o meu, né, Dani? Não, o seu é assassino, Alain? Eu acho que não. O meu não é assassino, não. Esse aqui é um amor de pessoa. Mano, ele é um amorzinho. Vem cá, cavalo. Vem pra cá. Viu? Ele não obedece também, viu? Não, ele não obedece você. Mano, eu vou colocar aqui nesse coqueiro aqui, ó. E vou... Ai, vai jantar... Que açúcar. Vai pra cá. Vai pra cá. Ah, meu Deus do seu. O legal é que os cavalos, eles... Dependendo do dono, igual o do Léo, ele respeita o Léo. Aham. E esse respeita o Renan. É engraçado ver, né, que nenhum dos dois se respeita a eu. Nem o marido, nem o... Nem os cavalos. Mano, vamos colocar aí, então, que decisão. Ai, que bonitinho, ó. Bonitinho, né? Como que é que... Mano, eu vou tirar esse freio dele. Deixa eu ver se tá quase tirando. Deixa eu tirar pro seu freio. Deixa eu ver, então. Ei, que não é esse que você deu que saiu tudo. É, depois é que ele vier sair, mas o cavalo é ele. Ele é inteligente. Ele é. Olha, olha, dentro do que você deu o freio. Onde você tá indo? É porque... Vambora, rapaziada. Vamos colocar os kits. E, gente, eu coloquei um desse aqui no meu rosa. E olha como ficou o meu cavalo. Ficou muito, muito lindo. Juro. E eu comprei esse kit pra todo mundo da casa. Mano, isso aqui é cara, hein? Morra do céu. Paguei 850 reais em cada um desse aqui, ó. Claro, velho. Gastei, mano, gastei 3.700 reais com todo mundo aqui da casa. Você já colocou do Renato ou ainda não? Não, ainda não. Ah, legal. Eu vou colocar depois. Eu vou colocar no do Bruno também. Mano, vai ser muito massa. Na hora que todos os cavalos estiverem com esse daqui, ó. Vai ficar cada um de uma cor. Que susto! Comprou coisa pra mim? Eu tava ouvindo ali de cantinho. Cadê o seu? O Léo falou que ia comprar um pra você também. Eu não tenho que não ter cavalo ainda. Eu queria uma avestruz, tá ligado? Mas acho que eu vou ter que comprar um cavalo e uma avestruz. É, porque como é que você vai cavagar com os caras? Sério? Como é que ele obedece? Obedece. Fala, vai. Ele vai. Mano, esse bagulho é difícil, hein, né? Até dia é bem difícil. Na hora que estiver no pé do cavalo, ele não sai. Ele não sai. Ele não sai, velho. Vamos colocar esse bagulho aqui, né? Bom, rapaziada, é o último. Mano, esse aqui é muito difícil de colocar, juro. E eu não tenho experiência ainda. Mas depois que eu percebi que isso aqui, ó, é pra trás. Eu olhei lá como que coloca. Ó, esse aqui vem aqui, ó. E agora esse aqui vem aqui. Vai ficar certinho. Fica tudo pra frente, ó. Aí, bichão. Eita! Tá abonado. Coloquei body kit no cavalo. De R35, irmão. Só o cano. Kit Rocket Bunny, alargado. Colocou o... Os pneuzão largos. Os pneuzão largos. E agora tá pronto pro drift. Chama. Mano, ó. Ficou show, hein, papai? Mano, isso aqui deu muito trabalho, rapaziada, juro. Mas ficou chave, né? Ficou bonito. Coloquei... Sabe quando a gente tem as motos e a gente quer colocar aqueles... Como chama? Os slider. Os kit. Slider, é... Como chama? Procton. Procton? Kit Procton. Kit Procton. Lembra? É o Kit Procton? Nossa, era o melhor. Rapaziada, aqui tem moto e... E é das antigas. Vai lembrar os kit Procton. Que eram os espelhinhos, os manetes. Guidãozão. Os guidão Onyx. Onyx era? Eu não lembro. Oxi. Oxi, é. Os guidão Oxi, tá ligado? Mano, tá pronto. Vou mostrar pra rapaziada e vou mostrar pro Renan. Vamos ver o que os moleque achou. Vai pra cá, menino. Pé de pano é o nome dele? Qual o nome dele? Me chama, papai. Ó. Queza tudo, olha como ficou. Ficou massa ou não? Chama, ó. Ficou chique. Nossa senhora, que louco. Cavalo de Troia. Chama, papai. Ficou massa ou não? Nossa, ficou chique, hein? Você tá doido, pai. Nossa, combinou com o cavalo, hein? Ficou massa, né? É do Renan. Mas você comprou pra ele? Comprei pra ele. Ele não sabe? Não. Caralho, tá gostado, hein? Que a cor do olhinho dele. Acho que o Renan tá vindo, ó. Ele tava lá mexendo com o bagulho do... Ah, não, é o Gui. É o Gui. Comprou pro meu cavalo, Léo. O... Larga, gatinha, lá. Mano, eu vou comprar... Eu acho que eu tenho um pra você. Eu comprei a mais. Porque é o seguinte, rapaziada. Vem cá. Comprei esses kits. Pra todo mundo. Quem for ter no cavalo, eu vou dando, tá ligado? Eita! Eita! Você viu? O cavalo não vai sentar pra mim? Ficou massa, né? E aí, Renan? Ficou massa ou não? Esculpida demais, velho. Você acha que o Renan vai gostar? Claro. Mano, ficou sozinho. Eu acho que o do Renan vai ficar o mais massa. Eu fiquei comprando um pouco desse, mas era muito caro, velho. É caro, mano. Eu gastei uma nota nesse protetor de caneleira aqui, velho. E aí, Gui? O que você achou? Que legal. Parece que ele tá indo pra Malhar, tá ligado? Parece que ele tá indo pra academia, mãozinha. Tipo, ele tá todo no kit, né? Tá no kit. Tá kit chaveado. Chaveado. Se eu tivesse um cavalo... Faltou a luz de LED só. Sabe, minha cara. Ia pôr LED, abajur, mata cachorro, pisca-pisca, pisca-pisca, ar controlado, vidro elétrico. Ia pôr tudo. Tudo que você tem de LED. Tudo que eu pôr. Vidro elétrico. Tem seu ar. Paral-choco do zero em um. Ia pôr tudo. Paral de LED. Ficou legal, hein, Léo? Isso aí é caro, né, pai? É caro, mano. Eu juro, eu comprei kit pra todo mundo. Eu gastei 3.700 reais. Tá feito. Juro? É dinheiro disso. Vou dizer então. Por causa da prata? Não. O kit. A prata. Ah, tá. Aí eu comprei um rosa pra mim, comprei o azul pro Renan, pro Bruno eu comprei um laranja, pro Renato eu comprei um vermelho. Mano, vou colocar kit em todos os cavalos. Obrigado. Ó. Maravilha pra atitude, bebê. Mata, né? É, não. Mata não. Ó, pá, nóis família. Ficou diferenciado o kit. Ô, cowboy! Ó o kit. Coloca aqui no cavalo, Doná. Ficou massa, né? Vou colocar um no seu também, Rê. Olha isso. Ficou massa, né? E aí, negão? Falta mostrar só pro Nã, você acha que vai começar? Vai, né? Ah, ficou massa. E como é que é o bagulho desse? Oitocentos. Oitocentos, é? Ele não comprou porque era caro. Aí eu comprei e sabe como? Pra todos. Amor pra todos. Então, mancada, o dia que eu colocar no CC vai, mano, achar muito massa. Você vai colocar os que precisam vermelho também, não vai? Então, eu quero comprar um novo cavalo. Eu quero comprar um quarto de milha, mano. Um quarto de milha? É. Eu quero comprar um quarto de milha? É um cavalo de corrida. Eu acho muito quente, tá ligado? Eu acho da hora, tá ligado? Mas olha o Pinch Horse, mano. Ele parece um cavalo mais... Ah, isso é um Pinch Horse? O meu é o... O Mangalharga. Não, o seu Mangalharga. Esse é o Mangalharga. Eu acho muito quente, mano. Ele é muito... É. Eu quero o cavalo mais pra trabalhar, tá ligado? Mais pra correr. Perbujão. Olha o chão, Renan. Quero mostrar pra ele. Tá lá na pista, mano. Acho que vou mostrar pra ele lá na pista mesmo, hein? Mostra pra ele lá na pista. Acho que eu vou, então. Renan, o Coisa pegou seu cavalo, mano. Escondido. Que coisa? O Léo. Olha lá, ó. Ô, derruba o meu cavalo, viado. O que tá na pata? Ó, o pau, vai bater... Devagar. O que tá na pata? Você viu? Mentira. É um kit, papai. Olha isso aqui, como ficou lindo. Você comprou pra mim? Comprei pra você. Comprei, né? Vem aqui. Comprei pra você, nego. Alegra e ele põe a caixa na mão. Vem pra cá. Obrigado. Comprei pra você, né? Graças a Deus mais linda que ele ficou, velho. Mano, ficou massa, né? Tô lindo, lindo, lindo. Além dele ter ficado muito lindo, é um protetor. Tá ligado? Eu não quis comprar ele quando os rapazes trouxeram, porque eu achei que ficou caro. Eu comprei muita coisa. Mas eu queria. Você queria? Comprei pra você, nego. Cagando e andando hoje. Cagando e andando. Você gostou mesmo, nego? Adorei, nego. Mano, de verdade, o dia que a gente fizer uma cavalgadona, eu quero colocar o kit no meu, aí eu coloco o kit no seu e a gente sai junto. Aí vai ficar massa, mano. Os cavalos ficam bonitos, tá ligado? Mas você comprou o seu também? Comprei. Comprei pra nós dois. Comprei. Mas nem cavalo tem, coitada. Então, mas quando ela tiver, ela vai ter. Ela quer ter, mas ela é o gol, na verdade. Eu comprei um roxo. Nossa, a cor dela. A cor dela. Então ela coloca o kit no seu e o roxo e vai ficar bonito o cavalo dela. Que bonito. Blue, vem aqui, dá aqui a pata. Dá aqui a pata. Bate na pata dele. Vem aqui, vem. Acho que é porque você tá em cima, né? Eu tô em cima, né? Vem aqui, vem. Dá uma patinha pra mim. Já, não. Você é pesado, hein? Quer que eu saio? Não, não. Pode cair. Quer dar uma vortinha pra ele assim? Combinou pra caramba no Blue. Porque ele é Blue, né? Ele é Blue, mano. Ele é todo azul. É o kit... É o body kit do cavalo isso aí. Dá uma vortinha pra ele. Cuidado. Vem lá, Blue. Vou tentar vir galopando aqui pra ver como fica. Nossa, não tinha visto de fora, rapaziada. Tá louco, né? Ficou muito bonito. Ficou muito bonito, mano. Combinou. Caramba, velho. Ficou muito bonito, velho. Bora, mano. Esse aí é o cavalo ali. Obrigado, Léo. Obrigado. Nossa, Renan. Gocou. É melhor jogado pra ele do que uma coisa pra mim, velho. É pra mim, né? É sempre pra ele. Obrigado. Mano, cuida. Ó, não pode deixar na chuva. Porque senão... Dá mufla, fica úmido. Dá ácaro, dá... Dá broca. Dá aqui agora o pezinho agora. Não tem ninguém que me sentir. Ah, meu Deus. Essa é a coisa mais da hora. Você vai gritar a palha de trás também? Eu vi. Olha aqui, Léo. Vai gritar na pata, Léo. Vai com isso, Alvo. Ele fez isso comigo uma vez, né? Ó, você pega ali da frente, ó. Vem, Bru. Dá um tapinha. Tem que dar a perna pra mim? Não, o mundo não tá querendo dar a perna ainda. Tá joado agora, vem, Bru. Ah, não, quer andar. Ah, quer andar. É, os cuidados em que vai ter. O dia que você for lavar esse negócio aqui, você lava esse aqui também. Você lava o jeito. Aí deixa secando. É, vai sujar, né? Não pode deixar o tempo todo no cavalo. Ah, entendi. Porque... É igual a cela. É igual a cela. Na hora que você tira, você tira do pé. Vai dar um rolê legal? Coloca o kit. Você protege. Mano, se você andar só um pouquinho, não precisa colocar aqui, dá mal trabalho pra pôr. Tipo, só quando for dar um rolê da hora mesmo, tá ligado? Que daí eu acho que compensa. Ô, Renan, ele não serve só pra boniteza. Ele protege os... Os calcanhar. Ah, ele protege? Lembra aquele dia que você passou na porterilha e enroscou? Aham, que você passou, né? Que você passou, né? Então, ele já protegeria ele ainda. O bom é que, tipo, eu sinto que ele bate um pé no outro quando ele tá andando de vaga. É, esse aí também, protege esse aí também. Bate um casco no outro. Isso, aí agora ele protege. Nossa, que da hora, Léo. Obrigado, viu? Quando você for montar, é as logos viradas pra frente, tá? Tudo pra frente. Eu fiquei uma hora e meia tentando pôr porque eu pensei que era... Eu pensei que era assim, ó. Ah, se eu quero assim, eu pensei que era... Eu ia colocar assim. É. Aí depois eu fui vendo o manual. Ah, tem manual? Tem. Aí, aí, aí é assim que tem. Muito obrigado, né? Assim protege demais, tá? Caramba, né? O bicho é muito bonito, né, mano? Ficou muito bonito isso aqui. Combinou com o olho do Nã também, azul, ó. Meu Bruno, meu queridão. Obrigado, nego. Cuida bem, porque esse bichinho merece. É isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Eu adorei. É nóis, valeu, falou e fui.